É isso aí galera, chegando aqui para mais um vídeo dos grandes clubes do Brasil e suas grandes conquistas. E dessa vez para atualizar os grandes títulos do Clube Atlético Paranaense. E vamos a eles! O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro de 2001, derrotando o São Caetano na final em duas grandes partidas. No primeiro jogo realizado na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o São Caetano por 4x2. Com grande atuação de Alex Mineiro, marcando 3 vezes para o Furacão. E no jogo de volta, realizado no Atlético Campanella em São Caetano do Sul, o Atlético Paranaense voltou a vencer o São Caetano. Dessa vez por 1x0. E novamente ele, Alex Mineiro, marcando para o Furacão. 1x0. E o Furacão se tornava pela primeira vez campeão brasileiro. Copa Sul-Americana de 2018. Primeiro título internacional do Furacão. E dessa vez o confronto foi contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Em duas grandes partidas muito equilibradas. No primeiro jogo realizado na Colômbia, empate 1x1. Pablo marcou para o Atlético Paranaense. No jogo de volta, realizado na Arena da Baixada em Curitiba. Novo empate. Dessa vez, 1x1 também. Pablo marcou para o Atlético Paranaense. O que levou a partida para a disputa de pênaltis. E deu o Furacão. 4x3. E o Furacão conquistava pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Seu segundo título nacional foi a Copa do Brasil de 2019. Em dois grandes jogos contra o Internacional de Porto Alegre. No primeiro jogo realizado na Arena da Baixada, 1x0 para o Furacão. Gol de Bruno Guimarães. No jogo de volta em Porto Alegre. Novamente deu o Furacão. 2x1. Léo Cittadini e Rony após uma linda jogada de Marcelo Cirino. O Atlético Paranaense venceu a partida por 2x1. E se tornou pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. Copa Suruga. Que é a competição realizada em conjunto com a J-League do Japão e a Comembol. Que reúne o campeão da Leven Cup do Japão. Contra o campeão da Sul-Americana do ano anterior. O confronto foi entre Atlético Paranaense e Shonan Belamari do Japão. Vitória do Furacão goleada. 4x0. Grande atuação de Rony e de Cirino. E o Atlético Paranaense conquistava a Copa Suruga pela primeira vez. É isso aí galera. Esse foi o vídeo com a atualização dos títulos do Atlético Paranaense. Quem puder dar aquela moral. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para todo mundo. É isso aí. Um abraço.